O curso de processos gerenciais da Unigran Rio tem como principal diferencial o alinhamento da teoria prática com o uso de metodologias ativas que potencializam o aprendizado do aluno. O nosso curso de processos gerenciais busca a inserção rápida do profissional no mercado de trabalho através de um conteúdo bastante condensado e voltado para a prática e também tem como possibilidade proporcionar a um empreendedor que queira abrir o seu próprio negócio uma qualificação rápida na área de gestão. Pela característica polivalente da formação desse profissional, ele está apto a atuar em diversas áreas, seja na área de marketing, recursos humanos, finanças, ele sai daqui na verdade um gestor de processos, um analista administrativo financeiro podendo atuar em empresas públicas e privadas nos mais variados segmentos.